Os cortes em programas sociais propostos pelo deputado Ricardo Barros foram mais uma vez o ponto principal dos debates na comissão mista de orçamento. O relator diz que o governo precisa economizar para pagar juros da dívida e por isso quer tirar 10 bilhões de reais do Bolsa Família. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diz que o governo federal está empenhado em manter o programa e explica que o corte, se for aprovado, vai ter um impacto negativo na vida de 23 milhões de pessoas que deixariam de receber o benefício e também no conjunto da economia. A gente construiu o Bolsa Família para chegar na família, aliviar a pobreza da família, mas essa família ela gasta com alimento, ela gasta com roupa, ela gasta com calçado e com isso ela dinamiza a economia local. Imagina uma pequena cidade hoje no Nordeste, por exemplo, no meio da crise hídrica, no meio da seca, essa cidade, uma população importante recebendo o Bolsa Família, como essa cidade acaba vivendo muito em função também dessa dinâmica. E os nossos estudos mostram que cada um real que a gente gasta gera quase dois reais na economia. Então, se a gente for pensar, o Bolsa Família 27 bilhões, a gente tem aí quase mais de 40 bilhões, que é o que a economia brasileira recebe com esse investimento que é o Bolsa Família.